Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo ao sexto vídeo da nossa saga God of War aqui no canal. Esse jogo quem tá acompanhando tá vendo aí que tá crescendo, tá bonito, a história tá evoluindo e espero, né, claro, que vocês estejam tão empolgados quanto eu, porque tá valendo cada minuto jogar ou assistir que seja essa série, né não? Quem viu o vídeo anterior aí viu o quebra-pau muito louco que aconteceu aí contra um monstro novo, né, que eu jurava de pé juntos que era o pé grande, mas por fim era apenas um ogro mesmo. Os ogros do jogo têm essa aparência e tal. Estamos, né, caminhando aí pro cume da montanha e nos deparamos aí com o Sopro Negro, algo do qual não permite a gente continuar e, por sorte, ou não, né, encontramos aí aquela bruxa que tinha nos ajudado aí nos vídeos anteriores e ela disse que é possível dissipar essa fumaça, né, essa nuvem negra aí usando a luz que vem lá de Alfenheim, o mundo dos elfos. Então, a seguimos e ela nos levou lá pra aquela plataforma, lembram aquela plataforma que tava submersa lá na Serpente do Mundo? Então, na verdade, aquilo é um portal, um portal de viagem para os nove reinos, né? E vamos então agora pra Alfenheim ver o que esse lugar tem de especial e que luz é essa, né, que vai aí nos ajudar a continuar a jornada. Se vocês não viram os vídeos anteriores, vai lá, dá uma espiada que estão bem legais. Bem legais não, estão massa demais, pra falar a verdade, beleza? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição do vídeo vou deixar o link de cada um pra que vocês possam conferir o trabalho da galera, beleza? Se você não é inscrito no canal, não conhece ainda, dá uma espiada gostando, seja muito bem-vindo. Se inscreve lá, marca o sininho pra receber as notificações e bora! Vamos que vamos! Meu, eu não sei vocês, mas eu tô muito apreensivo, porque é o primeiro reino, né, que nós vamos adentrar no jogo. E eu quero ver o quão diferente é de Midgar, ou seja, a terra, né? Vamos lá! Já agradecendo aqui no início do vídeo a galera que tá acompanhando a saga aqui no meu canal. Pessoal, brigadão de verdade! Espero que vocês estejam gostando. Mano, que bonito! Bem-vindos a Alvheim, rapazes. Acham que podem ver? A luz. Mal consigo ver. Não está certo. Vê aquela coluna de luz no horizonte? Fica no centro de um templo anelado. O que precisamos está lá. Não. Não, 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 não. Droga! Agora não! O que foi? Não! Para restaurar a magia da Mayfrost, você deve entrar na luz, mas tome cuidado para não ficar preso em isso aqui é mais. Não! Caramba! Hum. Ela não morreu, né? Acho que não. Vamos. Vamos. Ponte de Tir. Fique por perto e não toque em nada. Encontre um caminho até a luz. O que é aquilo? Cara, que massa. Acho que você matou. Olha pra cima. Bom. Destruindo esses negócios nojentos, né? Não é da nossa conta, garoto. Concentre-se. Vocês viram ali o bagulho voando? Não. 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 Garoto. O que diz aí? Hum. É sobre uma guerra eterna pela luz. Não entendo. Se os dois lados precisam, não é só dividir? Ganância. A eterna guerra pela luz persiste. A mesma luz necessária para Bifrost. Vocês costumam causar muitas guerras. Eles ficam matando os elfos luminosos. É guerra. O fim de uma. Os de tônica perderam. Eita pega. Mano, isso é um elfo? Caraca, que bagulho feio do inferno, mano. Parece uma mosca. Olha isso. Igualzinho os elfos do Senhor dos Anéis, né? Mano, que bagulho feio. Mas vamos lá. Caramba, eles são rápidos. Caramba. Eles são duros na queda, velho. Toma. Nossa, que louco. Elfo mosca. Mais deles virão. Elfo, de onde essas coisas vieram? Isso! Disse alguma coisa? Não. Ah, tá. Tá. Pelo menos a gente tá mais perto da luz. Espera, aquele é o Sindri? Mano, é ele mesmo. É, quando a bússola ficar dourada, indica um objetivo em algum lugar da área. Procure pistas ao redor. Meu, eles voltam. Desculpa. Me distraí. O objetivo tá aqui, mano. É esse barco. A gente tem que soltar ele, pelo jeito. Mas o bagulho não... Bom, vamos dar uma fuçada. Ah, mano. É isso aqui, ó. Tem que destruir na sequência os três. Olha lá. Olha lá. Dá uma olhada no que o Sindri tem pra gente aqui, se tem novidade. Como chegou antes de nós, anão. Disseram que nosso caminho era o único entre reinos. Pode ser o único caminho pra vocês, mas anões são cheios de surpresas. Isso não é resposta. Ah, é bom preservar o mistério. As coisas ficam muito banais quando se acumula todo o conhecimento arcântico que eu tenho. Explorar os reinos em busca de recursos exóticos. Produzir criações que desafiam a imaginação. Pra um novato, tudo isso deve parecer magia. Ah, tá bom. É magia. Tá feliz agora? Mano, esse bichinho é muito engraçado. Ó, tem armadura nova. Túnica de viking. Ombreira de pele de lobo. Ó, essa é da hora, hein. Cabo novo, punho. Talismãs novos também. E agora? Cara, eu gostei desse negócio aqui. Ombreira de pele de lobo. Aí já era. O que é isso? Quem diria? Espeçam de lavar as mãos. Mano, essa porra de moleque tá ouvindo vozes, né não? Sua mãe falou sobre esse reino? Não muito. Só diz que como os elfos viviam lutando pela luz, eles ficaram isolados. Um pouco de orvalho da árvore do mundo traz benefícios duradouros, aumentando permanentemente a recarga. Sei lá. Mais uma vez, não disse nada. Estranho, podia jurar que você falou. O que foi, garoto? Vozes. Não tá ouvindo? Não ouço nada. Tá parando agora. Eu ouvi gritos. Muitas vozes com raiva. Você não ouviu mesmo? Não. Parecia... Malígano. Que doido. Olha, devemos falar com eles? Não. Talvez precisem de ajuda. Eles não nos impedem. Então não são do nosso interesse. Mas... Não são do nosso interesse. Olha só aquilo. Deve ser o tempo que ela falou. Mano, olha isso. Lago da Luz. Que lindo, velho. Pena que os elfos não conseguem se resolver. Alphine é um lugar tão lindo, mas... Fica feio com a guerra. Você tem o olhar de uma criança. Na guerra, um soldado só vê beleza no sangue do inimigo. A porta azul deve ser a entrada. Vamos. Cuidado, garoto. O que estão fazendo? A ponte sumiu. Cobriram o cristal com aquela coisa. Por quê? Para impedir reforços. Ai, caramba. Fica da susto, velho. Tem que aproveitar, cara. Quando eles ficam paralisados, tem que finalizar. Eles são muito chatos, mano. Pelo que eu entendi, os dois são elfos, né? Elfo preto e elfo branco, hein? E eles estão em guerra pela energia da luz. Que doideira. Quando quiser. Talvez possamos consertar a ponte lá de baixo? Eles não param de vim. Nossa, que cagada. E não matei, não. Está vivo. Quando quiser. Atrás de você, ataque inimigo. Atrás, toma cuidado. Tô batida. Tire pra lá. Por que eles não gostam da gente? Não pertencemos a este lugar. Espera. Elas combinadas desse jeito parecem uma runa. Mas não faz sentido. Vamos voltar para o barco. Por aqui não pula. Tem que voltar. Tem que voltar. Então, o que quis dizer com o olhar de uma criança? Na guerra, um soldado só vê beleza no sangue do inimigo. Todo o resto se perde. E às vezes nunca volta. Você entende de guerra, não é? Guerras existem por dois motivos. Sobrevivência ou vantagem. Batalhas podem ser vencidas pelo melhor soldado. Guerras só são vencidas por quem se dispuser a sacrificar tudo pela vitória. Kratos e suas filosofias. Isso é louco. Tudo coisa tocante, né? Pai, os pilares e o anel formam uma runa élfica. O que diz aí? Sem mim ou em mim a morte é garantida. Dentro de você soa a mais pura vida. É? Só pode ser água. Caramba. Garoto. Eram as vozes de novo. Mas eram outras. Com menos raiva. Estavam pedindo ajuda. Estamos aqui pela luz. Não me importa quem são ou o que querem. Você nunca se importa com nada. Você tem algo a dizer? Não. Lugar. O que é isso? Velho, que da hora. Olha o que a gente achou. Meu Deus, cara. As vozes que eu ouvi... Foi meio difícil de entender. Mas bem lá no fundo, eu acho que eu ouvi a mamãe. Isso é impossível. Mas eu sei o que eu ouvi. Atreus, chega. É um tipo novo de elfo? Não, ele vazou. Deve ser o líder, o chefe desses elfos esquisitos aqui. Eu vou derrubar ele. Ataque veio de trás. Atrás de você. Atrás de você. Mano, esses bichos são muito feio, cara. Parece aquelas tribos africanas, tá ligado? Que pintam a cara e tal. Só que com asas aqui, né? Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Mano, que raiva desses malucos, mano É difícil de pegar eles, tá ligado? E quando você pega um, o outro vem voando Sentando o sarrafo na sua cabeça, velho Ajuda aí, Atreus, que negócio tá feio Olha, mano Não dá pra finalizar, tá ligado? Até que enfim, mano Reative a ponte do templo anelado Ao contrário dos elfos luminosos de Alfenheim Elfos escuros preferem lugares sombrios É por isso que eles querem cobrir a luz? Eles sabem voar e parecem bem espertos e coordenados Mais do que a maioria dos inimigos até agora Suas armas são úteis, eficazes de longe e de perto Como o machado do papai Caramba, mano Esses bichos são zoados mesmo Isso é louco Elfos escuros gostam de atacar em grupo Quando o papai acerta um golpe pesado Ou consegue aparar A aglomeração costuma se dispensar Se os elfos escuros forem congelados ou enfraquecidos Não poderão se recuperar no ar Aham Informação importante Por que será que estão trancados? Prepare-se O que? Um draug Aqui? Espero que tenha valido a pena O que é? Não tem outra perto, né? Ah, mano A outra tá aqui, ó Já saquei, meu Se eu tacar por aqui não vai, certo? Não, não vai Então, já sei Taca por aqui Corre e busca por lá Quer ver? É isso mesmo aí, ó Cagado, hein, mano Puxo inteligente demais Caramba Nunca mais Ataque 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 Olha ali Nossa, legal Só que ainda Tô curtindo os que eu tenho, tá ligado? Esse aqui, ó Esse aqui é muito bom Não trocaria, não Não sei se eu compro alguma coisa Não compro Eu fico namorando essas habilidades, cara Mas eu acho que eu vou precisar de Hacksilver mais tarde, tá ligado? E acabo não gastando Provavelmente eu vou Completar, né? Todas as habilidades Só depois que terminar o jogo Certeza, me conheço Vou ficar sempre com medo de gastar Por ter que achar algo mais legal lá na frente E vou acabar terminando o jogo Sem gastar nada Geralmente acontece isso Esse lugar Ele tá bem abandonado Destruído, né? Eita, pega Pra parecer um mundo de elfos A gente tá acostumado Nas histórias No cinema Nos livros Os elfos serem Bonitos, né? E... A terra onde eles moram, né? Ser o lugar mais Precioso possível E no fim Aqui é totalmente o contrário, cara Os elfos são estranhos E o lugar é decaído Deve ser devido à guerra Que eles tão travando aí Sei lá Ai, que desgraça, mano Eles atiram um negócio Que fica no chão, olha lá E explodem Ah, vocês notaram ali? Causa dano neles também Aquela bola que eles jogam no chão Vocês viram ali? Sai daqui Nossa, mano Minha vida Falei, mano Esses bichos são carniça Meu entusiasmo por conhecer o outro reino Acabou rapidinho, meu Meu Deus São muito apelões Será que aquele corredor lateral leva ao templo? Vamos descobrir Tem algum lugar aqui, né? O selo, vocês viram ali? Acho que é lá em cima, ali, ó Mas na boa Nem tô com entusiasmo pra isso aí, não Tentar fazer o que a gente tiver que fazer logo aqui E vazar, mano Não gostei desse lugar, não Conheço a voz da mamãe melhor que qualquer um Era ela Ela se foi, garoto Não fale mais disso Tá bem Atreus, comigo Tá, tô indo Tentar fazer o que a gente tiver que fazer logo aqui Aqui não é nada Aqui não é nada, achei que era uma porta Tudo vidro Eita, pega Aquele cara lá, mano Nossa Porra Opa, esse aqui é novo, hein Vermelhão, ó Nossa, mano Cara, o bom é que a fúria arregaça com a vida de qualquer monstro, né? Caramba Não acaba a fúria Que louco Vou aproveitar Não sei se bugou ou se é parte do jogo, né? Vamos aproveitar Toma Nossa, olha que legal a interação com a parede ali, vocês viram? Acabou? Caceta, mano Eu não pulo Ali, ó Olha o cara aí de novo Sai, seu Zé Mané Cara, que frenética Isso Foi Ai, caramba Isso é porque eu tô jogando no modo normal Imagina jogar isso aqui no modo insano, né? Por nome lá, God of War e tal Quero um God of War O nome do nível Meu, loucura Deve ser muito louco Muito insano E eu vou trazer no canal sim, cara Eu vou tentar depois jogar Nossa Nossa, ficou escuro, mano Eu vou tentar jogar depois no modo difícil Caramba E também no modo insano lá, velho Já pensou zerar no modo insano? Vira um monstro mesmo Ai, caramba Tá atrás de mim Toma Elfo escuro guerreiro Esse tipo parece mais forte Que o elfo escuro comum Eles agitam suas armas pesadas Com tanta força Que criam uma onda de choque É bem difícil desviar Dois ataques É, eu percebi, mano Isso é louco Eles tacam um bagulho Que te deixa cego Você viu aquela hora Que ficou tudo escuro? São do mal, mano Ei, será que a bruxa tá bem? Não queria que ela morresse ajudando a gente Ela sabia o que estava fazendo Tá bom Eca, tem mais Se cortarmos o suficiente A ponte deve reaparecer Tá bom Espere resistência Certo E lá vem Putz, consegui ainda, mano Que delícia fazer isso Tem outro Onde que o outro Tá atirando, mano? Cadê, mano? Tinha um atirando Não tinha? Olha lá Ah, lá em cima Viado Faz sentido, né? Os elfos escuros Morra Que isso, mano Ancestral de pedra Um bagulho Um bagulho que congela É isso? Não faz... Ai, caramba Não faz nada, meu Nada, nada, nada Dá a vida do bagulho cheio Mano Mano, deve ter algum macete Liga Ah, safado É ali, mano Quando ele abre, né? Você tem que atacar o machado ali Puts Caramba Abre um pouquinho É isso mesmo, cara Cara, isso tira muita vida Olha lá Ele dá tipo um pulso no chão, né? É, meu O jeito é ficar fazendo isso aí, tá ligado? É demorado, mas é o único jeito Vai, toma cuidado Ai, caramba O bagulho está na minha mão, mano O ponto fraco está desprotegido Abre Oh Mano, eu sou muito vacilão Kalil, você é vacilão Meu, eu não posso ficar perto, meu Eu já vi que não pode ficar perto E fica colando com o monstro, mano Vai, toma cuidado Nossa Nossa, só o outro aqui assistindo Putz, agora vai ficar chato Caramba, minha vida Meu, vou morrer Beleza Vida, 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 vida Já era R3 Toma, bagulho Mais um pouquinho Meu, só mais um Foi Toma Toma Sai de perto, sai de perto Sei lá, vai que o bagulho explode, né, mano Então é objetivos, cara, tem vários ancestrais de pedra para matar, meu Vai ser fácil, não Ancestral de pedra Um dos ancestrais, nem acredito A mamãe sabia que eles estavam vivos? Eles são ancestrais Supostamente são parte do próprio Imir E existem dentro Desde o início dos tempos Achei que estavam todos em Midgar Por que será que tem um aqui em Alfenheim? Cuide da retaguarda É melhor tomar cuidado com as investidas Pois podem causar cegueira temporária É, eu já Percebi isso Agora que você vem me avisar, mano No bestiário Forge a armadura ancestral Que massa Que a gente pegou com ele Com certeza depois Quando a gente encontrar o Sindri Ou o Brock, né Vamos conseguir aí Montar uma nova armadura Isso é bom Você está congelando antes Legal Eu quero A ponte principal voltou Temos que dar um jeito de subir Ah, moleque Volte para A ponte do templo anelado Acho que a luz também faz outras coisas Talvez isso leve a gente para o alto Olha, a porta azul Conseguimos Ah, agora sim Sabe, eu nunca vou me acostumar a andar em luz sólida A porta não tem como abrir O quê? Temos um problema Essas portas não abrem Olá Não faz sentido Para que serve a porta, então? Olá Venha Vamos encontrar outro jeito Olha o desenho da porta Convidativo, né Isso é louco Sai para lá, bodão O anão de novo Por aqui Sim Sim Você Só vai me falar isso? Sim Sim Vamos ver a armadura nova Olha que da hora Muito louco Só que a gente precisa de mais Mais recursos, né Olha o pulso Muito louco Muito louco Matar mais alguns para conseguir, né Opa Olha o que vai ser E não sumam, hein Aqui, garoto Mais um Hum Essa é uma feiticeira Ela se chama Groa Parece que tinha visões Odin matou ela por causa do livro Bom É isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Para não estender muito Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá Olha, eu sinceramente achei que seria mais divertido Entrar no mundo dos elfos Cara, que pancadaria Isso é louco Vamos tentar sair daqui o mais rápido possível Para não sofrer mais do que já estamos sofrendo, né Não Se você gostou do vídeo Não esqueça de avaliar E se possível comentar também Para a gente interagir a respeito dele, tá Espero que vocês estejam gostando bastante Deixa lá seu like Ajuda E se você não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Como falei no início do vídeo Conheça meu conteúdo E gostando Se inscreva Vem com a gente Marca o sininho lá Para receber as notificações Beleza E vamos acompanhar Que tá muito legal Essa saga Pessoal Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Que amanhã tem mais Valeu Tchau 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 Tchau